A gente não vai na primeira vez dela, a gente vai na segunda. Porque no horário da primeira vez, a gente faz astralfeate. É super fácil. Como assim a primeira vez se escutar? É assim, a dupla do dragão, ela tem dois horários. Daí durante o primeiro horário dela, vai liberar o astral junto. Então a gente faz o astral e pega a segunda vez dela. Porque o astral é muito forte. É. Só porque o astral começa. É uma hora de diferença. 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 É uma hora de diferença.